Música Esse processo de estar compondo na hora, que ele está arranjando na hora, cada um vai escutando o que o outro está fazendo já também. Se cada um pegar na partitura, ele só vai ler aquilo lá e pronto. Criatividade e improvismo. Está aí o grande desafio para um arranjador. Como organizar uma banda com 21 músicos sem perder o controle da criação e da improvisação. Mesmo com essa tarefa que não é nada fácil, André Marques e a vintena brasileira garantem uma viagem por ritmos genuinamente brasileiros. Música Música Tchau, tchau. 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 André, eu estou vendo aqui que essa história da vintena brasileira começou em uma oficina em 2003. Conta para a gente como é que foi isso. Eu dou aula no Conservatório de Itatui e lá a gente faz muita aula e estudos de ritmos brasileiros e eu resolvi então depois disso também fazer uma oficina com essa prática que eu tinha lá em Sorocaba. E uma oficina já um pouco mais avançada, né, para um pessoal que eu já teria bastante conhecimento, assim. E começou assim, em 2003 e acho que durou um ano mais ou menos, alguma coisa, um ano, dois anos, assim. Porque aí, porque assim, nas oficinas a gente trabalhava muito com arranjo, fazia muito os arranjos de músicas na própria oficina e a gente começou a criar um repertório grande. Então, e o pessoal ia assistir essas oficinas e ficava, nossa, por que vocês não se apresentam, não sei, o que vocês estão fazendo aqui só, né, só tocando, não sei o que. Então aí, a partir disso que a gente começou a, acho que foi uma coisa natural virar um grupo, né, virar um grupo musical de verdade. E foi assim, durou, acho que durou pouco essa coisa da oficina, né. Já profissionalizou outra vez. E a Michelle toca violino, né, nessa formação. Você é dessa turma melhor formada, né, essa turma mais experiente que o André estava, a que o André estava se referindo. O que ele quis dizer com isso, né, o pessoal que estava mais adiantado na música. Que tinha contato com essa música que ele faz, na verdade. Eu, assim, fui bem ao contrário, porque o único contato que eu tinha até começar a oficina era com o Erudito. Que lá em Tatuí também eu estudei e foi lá que eu soube da oficina do André. Mas eu já gostava de música instrumental brasileira, mas nunca tinha sido contato. Até que eu fui nessa oficina e, assim, comecei do zero mesmo com ele. Um aprendizado constante. E aí hoje é isso que eu quero e estou fazendo lá, né, na orquestra. Porque é bem diferente, é outra linguagem. Principalmente o meu instrumento, que não tem nem até referências, assim, de violinistas quase que tocam, né, esse som, que fazem esse som. Você sente que não precisa estar preso em algo para fazer um som. A gente aprende isso com o André. É claro que os improvisos sempre ensinam isso, assim, né. O nome já diz, mas, assim, é diferente, muda. Você pode estar com a parte ali, mas você também está pensando numa coisa que eu não pensava, que a gente aprende muito lá, que é o que os outros estão fazendo, né. Então hoje você ouve mais a harmonia, ouve mais os ritmos que estão acontecendo atrás daquela música. E não só o que você está tocando, sabe, aquela coisa egoísta, não, só o que eu estou fazendo e o que é importante. Lá, não, a gente aprende muito isso. O quanto é importante um estar complementando o outro sempre, assim. Isso é bem interessante. Lá, não, a gente aprende muito isso. Lá, não, a gente aprende muito isso. E não, a gente aprende muito isso. 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 Ele sempre andou ali por perto em Tatuí, interior de São Paulo, onde Hermeto também tinha a sua oficina de música. Na verdade, a gente fala que é uma escola do Hermeto, que era o bairro onde ele morava, onde a gente ensaiava com o grupo dele. A gente aprendeu muito vendo ele fazer isso, que ele também, o processo de criação no grupo dele era assim. Então a gente aprendeu muito e viu o quanto que funcionava, o quanto que era melhor do que desse outro jeito mais tradicional. A gente aprendeu muito e viu o quanto que era melhor do que desse outro jeito. A gente aprendeu muito e viu o quanto que era melhor do que desse outro jeito. A gente aprendeu muito e viu o quanto que era melhor do que desse outro jeito. A gente aprendeu muito e viu o quanto que era melhor do que desse outro jeito. A gente aprendeu muito e viu o quanto que era melhor do que desse outro jeito. A gente aprendeu muito e viu o quanto que era melhor do que desse outro jeito. A gente aprendeu muito e viu o quanto que era melhor do que desse outro jeito. A gente aprendeu muito e viu o quanto que era melhor do que era melhor do que desse outro jeito. Amém. 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 Como é que você escreve as músicas para a vintena? Porque eu vi aqui no repertório do disco, pelo menos no de Bach e as avessas, as composições são todas suas. São. Como é que funciona o processo? Então, é isso. Na verdade, eu não escrevo. Cada um... Agora que a gente está tentando juntar... Porque cada um escreve sua parte, aí... Agora que a gente está tentando juntar as partes de todo mundo, aí que eu acho que eu vou começar a escrever, organizar, o que a gente chama de grade, né? Que são as partituras com todos os instrumentos, né? Então, a partir das partituras de cada um, eu vou... Agora que eu vou começar a tentar organizar um arquivo para a gente, que a gente ainda não tem isso. Tem só gravado tudo no meio de cabeça, assim. Isso quer dizer que cada show é um show? Ou mais ou menos? Não, não. É assim, é... É tudo arranjado... Tem, sim. Tudo tem a parte de improvisação, a parte de criação também, mas tem muita coisa arranjada, muita coisa que seria, entre aspas, escrito. Só que em vez de pôr no papel, a gente vai tudo na memória. Para a gente ter essa coisa da intuição, de sentir. E cada um também, esse processo de estar compondo na hora, de estar arranjando na hora, cada um vai escutando o que o outro está fazendo já também. Se cada um pegar na partitura, ele só vai ler aquilo lá e pronto. Entendeu? Agora, esse processo... E vinte? Se escutam ao mesmo tempo? Se escutam, se escutam. É difícil, às vezes, ter um instrumento mais alto, coisa de equilíbrio, né? Sim. Isso aí tem que trabalhar bastante também. Mas se a pessoa está prestando atenção nessa hora da criação, ele já vai saber qual o papel dele no todo, entendeu? Não só a parte dele que está fazendo. É tipo, o que eu estou fazendo, mas encaixando com o que ele está fazendo, encaixando com o que ele está fazendo. Ele está fazendo isso, então o que eu estou fazendo encaixa aqui. Entendi. Então, é tudo ir mais escutando. Uma banda muito versátil. Assim é a vintena brasileira. Tudo o que se tem direito numa big band e ainda mais. A turma do André pode se dar ao luxo de ter até um naipe de guitarras. Eu acho que isso é tudo bem. O que ele entendeu se assim, eu tenho apenas um batista. Tchau, tchau. 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 baixo pra ouvir tudo, senão não tem jeito, e também tem instrumentos acústicos né, violino, bandolinga mas essa parte foi um processo de aprendizado também, porque cada um vem de uma tocava em algum lugar ou faz alguma outra coisa e que tem trabalhos paralelos que a gente faz também, então já tem um conceito quando você já conhece a ideia da música universal e tudo mais, já gostava dessa parte da linha do Hermeto Pascoal, mas assim quando você realmente está integrado em alguma coisa que funciona dessa forma é um aprendizado, então assim é um constante amadurecimento e a escola está aí, o André está do nosso lado pra dar esse auxílio desse amadurecimento muito legal e pra encerrar a gente vai ver e ouvir o Boi de Tatuí uma composição do André com a participação de toda a banda, percussão, metais guitarras, todo mundo fazendo o melhor pra gente encerrar um instrumental de hoje com muito estilo e alegria e a gente vai ver e a gente vai ver e aí já Amém. 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 Você acompanhou aqui no Instrumental Sesc Brasil, André Marques e a vintena brasileira. Não perca o nosso próximo programa e acesse o site para mais informações, www.sescsp.org.br barra instrumental. Até lá. Amém. Amém.